Hip hop, cultura em movimento, arte entretenimento, dom, talento e conhecimento Hip hop, te apresento os elementos, grafite break, DJ MC, a rua e o templo Hip hop, nossa religião, irmãs e irmãos hipnotizados em comunhão Nas rodas de dança, prestando atenção, tem adulto e criança, o DJ comando o som Hip hop em ação, cola um black, um alemão, uma japonesa, uma senhora, um cachorro e um medingão Todo mundo é bem-vindo, preconceito não, hip hop é isso, um dos princípios, união Hip hop, respeito seus fundamentos, todos os ensinamentos primordiais para o meu crescimento Pessoal e social, cultura universal Hip hop, o hip hop pulsa é vital, a escrita na parede é milenar a temporal Grafite tags, comunicação visual, um sorriso na face da cidade ranzinza Tatuagem cravada na pele de concreto cinza Hip hop, arte das ruas, batidas cruas, junta com rimas, mistura as duas Hip hop, antes de ser hip hop, já era hip hop, pelo simples fato de ser hip hop Hip hop, hip, minas, hop, manos, mudando vidas, dizendo eu te amo É o hip hop, o DJ é seu coração, te mantém em rotação A nave mãe, responsável pela pulsação Distribuição de ondas sonoras, discos de vinil, shell, mixer, duas vitrolas Meu rap é hip hop, repare essa rima Top rock, footwork, power, move, pop, walk, hip hop Don't stop, estilo de vida Meu verso dança livre, em cima da batida Pareço um grafite, repare minha escrita Tudo que vejo vira rap, minha artéria rima Um sample raro encontrado em uma esquina Visite um sarau, eleve a estima A mente raciocina, nas batalhas de rima Coloca a mão pra cima, o emo se anima Todo mundo aprende, o hip hop ensina A rua uma escola, a vida disciplina No rap eu sou nota 10, minha matéria prima O hip hop pulsa até minha artéria rima Hip hop, o hip hop pulsa O hip hop pulsa O hip hop pulsa Hip hop, o hip hop pulsa O hip hop pulsa O hip hop pulsa Hip hop, o hip hop pulsa Hip hop, pulsa 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 PUS, POP PUS, pp, 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 pp Vem, já foda, suma, foda, sempre foi meu ponto G Grande, fluiosa, foda, pavelara, gana, 100 Tem ensino, chapa, quente, na festa, com parte do P Panc, ou uma, faça, sete, não tem como esquecer Fim, sou medifado nacional, tem menos básico, hora do normal Segunda fase, mano, sem igual, quebrei o sonho só na moral Senta as coisas que é natural dá, que é natural dá Eu sou poucas ideia, mano Alimentando aquele sonho de criança Acreditei demais até perdendo as esperanças Alegrias reais que fortificam as alianças Desde o ventre o chamado Mata hoje aqui meu velho Clara escolhida a dedo Variou um plano certo Coloquei a cara a tapa E tomei uns arranjados Mas o papo que eu sigo É de vir ao outro lado Só pra lembrar Só pra lembrar Que o tempo não para Não, o tempo não para Não, só pra lembrar Só pra lembrar Que o tempo não para Não, o tempo não para Não, só pra lembrar Que o tempo não para Evolui e conheci uns caras raros bem ali Se eu sinta o nome eu posso esquecer Mas é tudo nosso e sempre vai ser Movendo montanha, revirando o brasa Morando no estúdio, saudade de casar Mascote e crise é tipo sem falar Eles são o teu que mingou Duelo a fonte debaixo da fonte Conquistando um monte pra viver tranquila Sabendo que tudo é questão de correr E eu tô tipo Bolt no corre da vida Entre rima e batida entre droga e bebida Sobrevivo bem, mas agora envolvida Num monte de merda e de mina bandida Meu Deus que me livre se aqui me mantive É preciso lembrar 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 Que o certo é o certo, o errado é cobrado Subiu, vai descer, se traiu, vai pagar Só pra lembrar Só pra lembrar Que o tempo não para Não, o tempo não para Não, só pra lembrar Só pra lembrar Que o tempo não para Você quer saber quanto eu ganho Você quer saber quanto eu gasto Sei que pra você parece estranho Me ver bem sucedida no que eu faço Você quer saber como eu ganho Você quer saber como eu gasto Sei que pra você parece estranho Me ver bem sucedida no que eu faço Eu vim de baixo Nem por isso me rebaixo Sigo assumindo cachos Do meu jeito eu me encaixo Sem pressa vou dar mais um passo Deixa que eu mesma faço E se me encher o saco Vou descer esculacho Querem que eu fique calada Sou eu que dou a cara a tapa Chega agora estou farta Vou faturar, vou vender sua marca Nunca fui sua criada Tô livre das suas amarras Agora é correr na estrada Tô no controle só dando risada Você quer saber quanto eu ganho Você quer saber quanto eu gasto Sei que pra você parece estranho Me ver bem sucedida no que eu faço Você quer saber como eu ganho Você quer saber como eu gasto Sei que pra você parece estranho Me ver bem sucedida no que eu faço Calma, dá uma respirada Não há necessidade de cobiça na jornada Mentis mal educadas Se contentam com migalhas Enquanto eu e minha negrada Tamo no topo da parada E ainda usando prada Afogando piratas Selecionando datas Minha obra é cara, é rara Sou eu quem contrata Quem assiste relata Esperem que eu vi sucata Bocas malditas ingratas Vaza, tô tipo ratatá Peririm pam pam, peririm pam pam Só rajada Peririm pam pam, peririm pam pam Rata tatá Peririm pam pam, peririm pam pam Só rajada Peririm pam, vaza, vaza, vaza Tô tipo ratatá Baldes e baldes na vila Madalena Bandido e maquiada, maquinada Eu tô no esquema A nóis chega de ponte, tá ligado que é problema Mais cheia de graça que a garota de Ipanema Suave na nave, eu só quero curtir Tá bem de boa, contando faz-me rir Quem não pode errar sou eu E fofoca não é pra mim Salve quebrada pra Senat MC Baldes e baldes que hoje ninguém vai dormir Bota fogo no, deixa a fumaça subir Nóis fica até de manhã, bom dia Vietnã Nóis é mente de vilã, firme igual Kardashian Baldes e baldes mais champanhe Cinco letras, melanina meu boy Nóis dois, aproveita E assim segura a minha, sempre livre Leva solta, cê sabe que não é de agora Então não vem meter a louca Baldes e baldes mais gelo, mais drink, mais grave Nos valantes as mais gatas, um brinde Meu pôde no ar Sua missão, quem tá? Tira a sua mãe, tira a sua mãe 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 Ó, lua, mó, clima Admiro a paisagem, mó viagem Lá de cima, mó visu de cada laje Vários mano, várias mina no respeito e igualdade Chapa, mas a disciplina quer pra lhe bater a nave Baldi, Baldi, nós curte e comemora Absorbe o que é de bom, o que é de mal, nós manda embora Sobrando no cartão, mas tudo inteiro a gente enrola Chega, cria, viu, não sei, tá mesmo, nós nem cola Baldi, Baldi, tá certo, eu tiro onda No sapato só fumaça, cozima o fogo na bomba Desce mais uma de tec, que só tá com sessenta Ela tem um big back, menino tá buscando Baldi, 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 na vila Madalena Bandida e maquiada, maquinada, eu tô no esquema Nóis chega de ponto, tá ligado que é problema Mais cheia de graça que a garota de barulho Baldi, 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 mais gelo, mais drink, mais grave Nos balanjas, mais gatas, um drink, meu Vai, vida... Será 31 B michael Vai, libero wi-fi Vai, libero wi-fi Vai, libero wi-fi Kenias pessoas hoje em dia não perguntam como pai já diz Vai, libero wi-fi A senha é a data de nascença do meu pai Pai, libera o wi-fi Hoje em dia as pessoas não perguntam como o pai já disse Pai, libera o wi-fi A senha é a data de nascença do meu pai Geração wi-fi Todo mundo conectado Status online, sentimento digitalizado Caiu nas redes sociais, na internet Curtiu no face bruxo, nem viu no tete Segue lá no insta, mando nude no snap Antigamente bate papo, era ao vivo, não no chat Deixa quieto, ctrl c, delete E catch, como você está se sentindo? Repete o ato de pegar o celular Dar uma selfie, curtir e compartilhar Carregamos um chip, manda localizar Qual a senha do wi-fi, alguém pode liberar? Pai, libera o wi-fi As pessoas hoje em dia não perguntam como o pai já disse Pai, libera o wi-fi A senha é a data de nascença do meu pai A senha é a data de nascença do meu pai A senha é o wi-fi A senha é a data de nascença do meu pai Foto que faça com o pai já disse A senha é a data de nascença do meu pai A senha é a data de nascença do meu pai E assim sempre tem Mão e se o DTS Vai segurando Cidadão Tênido Capão Mostra habilidade no debate sangue bom Cidadão Tênido Capão Mostra habilidade no debate sangue bom Cidadão Tênido Capão Mostra habilidade no debate sangue bom Cidadão Tênido Capão Mostra habilidade no debate Cidadão, pleno do capão Mostra habilidade, joga o jogo, treme o chão Outra sua luta no controle da emoção Sonha pra sonhar, senão cê morre na ilusão Antes de dizer, você bote Felicidade, paz, procedimento Prosperidade traz sucesso Saúde, quanto cê vale? Conta aqui pra nós o que te ilude Pulseira, vip, cama, anote, cama e status Fabricam mais covardes que o exemplo de Pilatos Graças a Deus eu sei o meu lugar Chicotes em forma de like Não me escravizar, nem me escravizar Mandei avisar que quem escutar tem que acostumar Pois quem é do mar não vai enjuar Eu quero o mundo igual, cidadão de bem Mas sem menosprezar meus semelhantes Não me peça de ter pressa, a vida vem e vai depressa Se quiser, nós pega em pé Só pode te pegar no pé Cidadão, quem me do capão Mostra habilidade no debate Sangue bom Cidadão, quem me do capão Mostra habilidade no debate Sangue bom Cidadão, quem me do capão Mostra habilidade no debate Sangue bom Cidadão, quem me do capão Mostra habilidade no debate A vida é escolha, escrevo na folha branca H na cara de mais um pilantra E nesse corre louco vai se entrando sem dilema E limpa a mente louca pra derrota dos problemas De férias morais, com as letais De paul rivais, todas as iguais Elianos aos filhares de bombeta Soldados do Capão de Undaçu na camiseta Revolução, Calegos, Pilares, Kabaites, Prolagens Caciques não querem que a quebra crie Quem esquece coragem Olores, homolares, horrores Que eu já vi, favores por aqui Nunca fizeram por mim, areia Quando elas querem dar, poder pode facilitar Damas olivianas, mulheres temos que respeitar Enquanto não chove, os canes catupócrifos Fica tranquilo, aqui cê nunca mais chove Cidadão, cane do Capão Mostra habilidade, luta e bate, chanque, bomba Cidadão, cane do Capão Mostra habilidade, luta e bate, chanque, bomba Cidadão, cane do Capão Diz aí, tá com medo, diz pra mim, diz Salve, Diz aí, Maris, tô aqui Salve, meu povo, fudeu, com nós de novo Nossa vez de decidir, unidos somos fortes A morte é dividir, perito desprebido Capitão vai cair, trocar minha família rapidinho Vai subir Trago marcas e saúde, toco a baialaúde Vem em tudinho, atitude, que a vida aprende Tudo se espalha os hobby, o de batalhar Flaib e rude, um contato pros racistas Navalhar os medido Diz aí, tá com medo, diz pra mim, diz aí Tá com medo, diz pra mim, diz aí Liga, 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 diz Manda busca, chama pra debate Se abate, chama o Juca Fio de piscirico, tá no pico de sinuca Tanga, colada de laranjas e arapuca Tá com medo, diz Vai, rato de Twitter, sai, rala o que o bicho tá pegando pra cavar Bebora é coletiva, destrutiva, negativa, coativa, alternativa, é vou ver se enterrar Tá com medo de... Salvei, te julgando, malete, reação Salvei, meu povo, fudeu, imaginei Tá com medo, diz pra mim, diz aí Diz aí, diz aí Tá com medo de... Tá com medo... Tá com medo de... Vou te levar, eu sei, eu sei Baby, meu coração hoje não teme Sonho é grande pra acordar Baby, vou te levar onde cê não teve Meu coração hoje não teme Sonho é grande pra acordar Eu vim por ordem na bagunça, não um grupo no camarim Vou empilhar corpos no horizontal enquanto multiplico meu team Outro nível sim, de Emane, Clogue de Forest, Hill drive-thru de Rima E hoje cês vão ver o do gueto lá em cima Bigfoot atropelando um posto lento no ponto Moito de MCs fake, um take da sua zona de conforto Sou uma das sementes de Rakim, o Jim Soul of Magic nas de ordem de 94 NDDN é meu e o MEDIC, o Braude sobrevivendo no inferno Consequência em sua melhor fase MC da do MC de o KLJ virando uma base A mini do Eta porra, já mais mentira do prefácio, ok? O membro do Black Panther chutando o crânio da KKK Mauro Matheus nas ideias, mostrando que rap é compromisso Amor pelo que se faz, nunca menos que isso Fiz um plano mais bem bolado Like uns rap bolado, deixei uns pela bolada Eu tô tranquilo com o back bolado Tá no pódio, não é pecado Entrei no game sem trafaça Vou infartar com meu sorriso, ao ver se esferme Botei minha cabeça, difícil estrada Já tô com a mente, dois discos à frente, trago Eu tô dando calma Sou o Gangstar Vou te levar o que cê não teme Meu coração hoje não teme O sonho é grande pra acordar Baby Vou te levar o que cê não teme Meu coração hoje não teme O sonho é grande pra acordar Homem sem fé, não causa inveja ninguém Homem sem fé, morre devendo a si A sua história depende de mais Ninguém além da fé que existe dentro de si Cês titanique, eu com a raca Sobrevivendo ao dilúvio, o choce Anda comigo, proteção pra vida inteira Foi traixão, os cássicos de carpa Essa rima é farpa na boca Dos vermes, playboy que paga madeira Vou entrar dentro da tua mente Com o professor Xavier É o estouro do sofredor Como tampa de cerezé Meu corpo tá mexado, não cabe seu pé Minha história faz até demais até eu virar um homem de fé Mataram Cristo, mataram King, mataram Malcolm Mataram meu irmão de infância de cima da Falco Se a vida imita arte na arte que imita a vida Minha arte vai na história dos pretos que vence vida Foda-se o sistema Sou vírus e projeção Predestinado ao trono que eu mesmo nem faço questão Isso é A CDC do rap nas linhas mais suja Agora tudo que cê escuta diz antes, depois de coruja Sou gangstar Mentiras que confortam a verdade Se calma-se Mentiras que confortam a verdade Sou gangstar Sou gangstar De óculos escuro e bombeta Geralmente o que a gente fala vira preta Difícil compreender o ser humano Que vive idolatrando quem tá aí enganando Sou mal visto, mal compreendido Mas não desisto, eu não sou vendido Eu sou aquele que a polícia quer matar Quando me vê no palco representar Eu causo a púria no seu psicológico Não pelo ódio, mas sim pelo lógico Me diz se for capaz de que matou Na sua quebrada, o que que melhorou? Os pretos ainda sofrem preconceito Por ter a pele escura e seduído O rap ainda é voto excluído Não vou falar de festa se meu povo é oprimido Não vou sorrir enquanto uma mãe chora Jogando flores e terra numa cova Repetitivo e lixar, já pode falar Mas mostra aí o que cê faz pra essa porra mudar Ao longo dos anos eu enfrentei Polícia e o sistema pelas letras que eu cantei Não me arrependo de nada, faria tudo de novo A cena do gangstar é lutar pelo povo Ousar, lenço e alçar E quando precisar ir pra guerra guerrilhar Sou o gangstar, rap e campineiro Direto do crack dos monstros, sistema negra Sou o gangstar Sou o gangstar Sou o gangstar Sou o gangstar Sou sim Não vou mentir Colete eu não uso Deus é por mim Armas Todos deveriam usar Fé O amor O cérebro pra pensar Ideia nós tem Pra trocar São 33 de estrada Meu bom Sem ramelar Começa aí de rap Onde cê quer chegar Rapaz Não esquenta Quem viver verá Os fracos vão se assustar Os reporvisóis de Lula Pra mandar andar Campinas vai mudar O time tá formado Bora trabalhar Plano é recrutar Os meninos Pão Que não queira Ficar de jão Que tenha malandragem No instinto Não dependa de ninguém Se apoiem Só nos lido Almejo os canudos Sim Uma goma Uma nave Enfim Seja um negro nerd Sim Roube a cena Quebre a banca Vida negra Importam Vida negra Suportam Vida negra É ópio Beijados por telescópio Vida negra De fuga Vida negra De injúria Vida negra Apura Exclusão É óptilógico Vida negra Sem teto Vida negra Sem piso Vida negra É bichato E ainda Abre o sorriso Vida negra É sutil Nem é nada É infusio Vida negra Morre no feto Vida negra É um Vida negra Importam Vida negra Importam Vida negra Importam Vida negra Importam Vida negra Vida negra Em jogo Vida negra Coringa É o ar, A terra e o fogo É o mar E uma seringa Vida negra Sou teu É você O outro morreu Tanto negro É pouco Um pouco Junta Futeu Vida negra São facas Vida negra São macas Vivendo entre as aspas Vida negra Feridas Eu ainda vivo de raspas Saúde negra É fraca Vida negra São fortes A gente cria uma capa Vida negra Vida negra Importam Vida negra Importam Vida negra Importam Vida negra Importam Importam Vida negra De milhões Niveladas Morrem por baixo Vida negra Sem cifrões Valores Vêm no esclacho Vida negra Doente Vida negra Sem mente Vida negra Escrava Mão de obra Farta e carente Vida negra Eu só peço a Deus Vida negra É verdade Vida negra Não mente Cria uma sinceridade Vida negra De novo Vida negra Vida negra Sorrindo Nemo sendo Breco de novo Vida negra Eu só peço a Deus Pai Pro quem vier na minha Direção Mandar-me sair Você tem que ter O meu CD É Pra ficar de pé E ver Não adianta Nem correr Que uma hora A casa cai Eu só peço Adeus Pai Me enviar Na minha direção Mandar-me sair Você tem que ter O meu CD É Pra ficar de pé E ver Não adianta Nem correr Que uma hora A casa cai Renta cautela Passa o dado O caminho É estreito Por ser filho Quis ficar Quis ficar Quis ficar com o corpo Forte Mas o cerebelo Trago Pensamento Pra frente Nem sem ciência É tão valido Que não há os que são Os que não são Saíram pálidos Seja você mesmo Na entrada Ou na saída Isso daqui é transição Entre a morte E a vida E a vida é só Eu só peço Adeus Pai Quem vier Na minha direção Mandar-me sair Você tem que ter O meu CD Pra ficar de pé E ver Não adianta Nem correr Que uma hora A casa cai Eu só peço Adeus Pai Quem vier Na minha direção Mandar-me sair Você tem que ter O meu CD Pra ficar de pé E ver Não adianta Nem correr Que uma hora A casa cai Mas quem tudo quer Fica Sei Diz Eu sei bem Ser sutil Te trata bem Quando te convém Nem Tão só na encolha Esperando uma brecha Enquanto eu abro Bênis O meu corpo se fecha Tu nem é um álibi Sem rir na barriga Que pela precaridade Era enorme Chá de lombrigo Eu te pergunto Quantos amigos De infância tão vivo Além da miséria Que é o poder pejorativo Longe de egocentrista Muito menos Sou bandido Porque se eu fosse meme Esses comédia Eu tinha morrido Não tô dando risada E nem trouxe problema Quem gargalha Sem parar Sobre carnicia e hiena E como uma demanda Que desando E sobe o dólar Unico investimento São presídio Não explora Eu só peço a Deus pai Quem vier na minha direção Mandado sai Cê tem que ter o procedimento Pra vida de pé e vim Não adianta nem pôr Que uma hora a casa cai Eu só peço a Deus pai Eu só peço a Deus pai Quem vier na minha direção Mandado sai Cê tem que ter o procedimento Pra vida de pé e vim Não adianta nem pôr Que uma hora a casa cai Outros valores não me dê Outros valores não me dê Outros valores não me dê Não me dê Aqui é o RCO, Big Bang original, Uten oficial, quartel general, pra elas Lobo Mau, Luz louco é normal se quer fumar, acende a bomba nuclear, conquista, sua força é preciso, rap é compromisso, Brooklyn sultanício, fazem barulho as maritacas, prometem na TV mentiras, guiação de graças, animais, comem o capim, roem o cubim, as facas furam, a roupa é o fio, deixou o portão aberto, a polícia invadiu, seja um cara ninja que pula e some no rio, enxerga através do muro, anda a 200 no escuro, nos dê orgulho, estende a sua mão, o pirituba é Bagdá, Moisés abriu o mapa, sua vela passar, o tanque quer subir, o mo, não invade, nas montanhas, ora, bora, majestade, sobreviveu ao ataque, vim lábio, Deus é nossa imagem, o rap não é viagem, doce mel para o lobo, o ferrão das abelhas, pesteia o céu, vai queimando a madeira, vira estátua de sal, se olhar pra fogueira, se mantém imortal, nunca verá o final, é para sempre, a falange é a forma resistente, insultam nos chamam insurgentes, carrega munição, carrega munição, o que restou, a profecia cumprindo, o que retornou, no pau destino, todos querem a paz, a vida é agora, ora, na igreja que se canta o hino, o santo papa falou, pros meninos, tiros pro alto, sem sentido, Saddam Hussein, foi vencido, sabe-se que rei Salomão foi um rugido, muitos do leão, temem o rugido, casais que se matam, esquecem o cupido, amor no coração, pra ficar prevenido, pra poesia do grito, tem a bom ouvido, muitos ficam amarrados, na linha que tem, todos que também, nem aí que se laram, dizem que invadimos, construímos, pilares, favela da mandioca, não apagou, é o parque, explosões no céu, deixam aviões perdidos, chip de telepatia, nos soldados dos Estados Unidos, poderá controlar, comandar o inimigo, mente ao vivo, subjugar os inimigos, população rebelde, vive subterrânea, espera o futuro, é agonizar, defestades de poeiras que vem no ar, nossa dinastia, nunca se acabará, para sempre, a falange é a forma resistente, e insultos nos chamam insurgentes, para sempre, a falange é a forma resistente, e insultos nos chamam insurgentes, alguma coisa? paga a munição, location, munição, carrega munição, carrega munição, treina do lou, Faça o bem, faça o bem Faça o bem, muito mal Faça o bem, muito mal Faça a missão, me sento muito mal Vou, já nem sei mais onde eu estou O clima mudou e o ser humano deteriorou A mundo tão desigual De um lado a fome total Do outro esse carnaval O branco odeia negro O negro odeia branco Mas tem negro que odeia os próprios negros A soma de todos os menos Resulta do planeta Água, lugar onde a filha de Eva se acaba Lugar onde o filho de Adão odeia e mata Só que o motor do planeta está em pane pane Enriquece com petróleo e morre Contra um tsunami Os tempos são maus e pessoas são más Crianças são cortadas ao meio com tiros de HK Sinais que o Cristo profetizou Chora agora quem não acreditou Mas eu tô firme na rocha Sei pra onde vou Vou O mundo não muda, mas você pode mudar Fortaleça a sua luz e deixa ela brilhar O mundo não muda, mas você pode mudar Fortaleça a sua luz e deixa ela brilhar Faça o bem porque o mundo vai mal Faça o bem porque o mundo vai mal Faça o bem porque o mundo vai mal Vai lá, vou precisar de amor